Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não dá lugar Vou tomar cerveja com o caminho Ela não tem culpa dos meus erros Ela conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou o amante A outra diz que sou o marido Se eu pudesse ligar com as duas Não resistaria nesse embaraço Poder te fazer só uma vez Porque eu não acho certo que eu faço A outra diz que sou o marido Meu coração está avisado Como a flor que busca e cai Que já não tem por você Que já não tem por você Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Estou amarrado nessa paixão Eu como um mundo Hoje eu não me amarrei Se assalar e apertar Eu me amarrei 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 Obrigado.